Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Milhares de agricultores familiares conquistaram em 2017 o título definitivo ou provisório de uma área destinada à reforma agrária. Os números recordes foram apresentados hoje pelo governo federal e mostram também avanços na concessão de crédito para o agricultor familiar. Mais agricultores assentados estão com a posse definitiva da terra. É o que revela os dados recordes da reforma agrária de 2017. Segundo o balanço do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização Agrária, o governo federal emitiu mais de 26 mil títulos definitivos de domínio de imóveis. O volume é 10 vezes superior ao da média histórica desde 2003 e supera a soma de todos os títulos emitidos dos últimos 10 anos. No mesmo ano, também houve recorde na emissão de títulos provisórios. Foram emitidos mais de 97 mil títulos que autorizam a exploração provisória do imóvel, número que representa mais do que o dobro que o melhor resultado anterior alcançado em 2010, quando foram concedidos 47 mil títulos. Os números também mostram avanços na concessão de crédito de instalação, que é o recurso destinado para que o beneficiário possa se instalar na nova terra. Foram 97 milhões de reais em 2017. Na infraestrutura, foram investidos 237 milhões de reais em projetos de assentamento. No ano passado, cerca de 4 milhões de famílias conseguiram a declaração de aptidão ao PRONAF, documento de identidade necessário para que o agricultor familiar tenha acesso aos benefícios do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A agricultura familiar representa 74% dos postos de trabalho no meio rural e 38% do valor bruto da produção agropecuária. Para o ministro Padilha, os números refletem a valorização da área social pelo governo, com a mudança na legislação agrária e a modernização do processo de regularização fundiária do país. Nós temos que caminhar na área social do governo com a mesma velocidade ou maior do que estamos caminhando na área econômica. Nossa área econômica está expressa por números que são conhecidos por todos nós, números altamente positivos. Para o ministro, a emissão de títulos terá impacto na redução dos conflitos no campo. 80% do que tem na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. O conflito entre o grande e o pequeno, ou então pode ser até alguém que seja mercador de terras e o pequeno, ele se estabeleceu em razão de ter uma maior valorização do setor. Então, normalmente o problema corre atrás do dinheiro, onde é que está o dinheiro. Então, quanto maior for a valorização e é a valorização, a possibilidade de conflito é maior. Na medida que nós damos o título, dá para o cidadão que está lá sentado, um certificado para ele mostrar, não, agora eu sou proprietário, ou sou quase proprietário no provisório, nós eliminamos a possibilidade do conflito. Esses dados positivos e históricos na reforma agrária poderão ser ainda mais expressivos. O governo adiantou que até o mês de março deste ano, pretende entregar mais de 50 mil títulos definitivos e provisórios. Boa parte deles nas regiões norte e nordeste. A meta para 2018, ela será maior, muito maior que 2017. E tem um potencial para não só ser maior que 2017, mas de nós superarmos na E, então, somando, talvez a soma, somando 17 e 18, nós vamos ter mais entrega do que todas as entregas acontecidas em toda a história da titulação. O ministro Eliseu Padilha, que nós acabamos de ver aí, falou também sobre a questão dos imigrantes venezuelanos. O ministro explicou que será realizado um censo para conhecer melhor essas pessoas que estão no Brasil e, a partir daí, o governo vai fazer os encaminhamentos para programas sociais, educacionais, mercado de trabalho, entre outras ações. Vamos fazer um censo e ver como nós podemos recebê-los, mas já com uma destinação mais ou menos objetiva, sabendo quem são as pessoas, que habilitação tem, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Em janeiro, a balança comercial teve superávit. Isso significa que, no período, as exportações brasileiras superaram as importações. Foi o melhor resultado para os meses de janeiro desde 2006. O Brasil vendeu mais do que comprou no mês de janeiro. As exportações renderam para o país 16 bilhões de dólares. Já as importações, motivadas pela recuperação econômica, também cresceram e chegaram a 14 bilhões. Com o resultado, no último mês, o país registrou um superávit de mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. É um superávit expressivo, é o maior desde 2006 e o segundo maior da série histórica. O resultado do mês de janeiro mantém a tendência positiva do ano passado. Tivemos um saldo recorde no ano passado, 67 bilhões de dólares. Esperamos um saldo menor esse ano, mas ainda expressivo, na casa dos 50 bilhões de dólares. Durante um evento na Caixa Econômica Federal, o presidente Michel Temer afirmou que o banco público tem uma vocação social e citou o programa Minha Casa Minha Vida, que vai contratar cerca de 600 mil unidades em 2018. Desse total, 50 mil vão para trabalhadores da área rural. Na abertura do encontro, o presidente Michel Temer falou sobre o momento da economia brasileira. Lembrou da recuperação dos indicadores, das reformas que estão sendo feitas e destacou o papel econômico e social do banco. Ao longo do tempo, a Caixa Econômica no Tocante é o Minha Casa Minha Vida, que é um programa, convenhamos, exitoso em função das carências do povo brasileiro, contratou mais de 5 milhões de unidades que a grande maioria já entregue e outras tantas a serem entregues. E é um programa que não parou. Só neste ano, né, Boudi, nós teremos cerca de 600 ou 700 mil novas unidades contratadas, sendo que 50 mil delas se destinam aos trabalhadores da área rural. O encontro reúne cerca de 800 gestores da Caixa de todo o país por dois dias aqui em Brasília. No evento, servidores e diretoria fazem um balanço das ações no ano passado, mas também discutem programas, prioridades e o planejamento do banco para 2018. O ministro da Fazenda destacou que o resultado financeiro do banco no ano passado deve ser o melhor da história e disse que medidas adotadas para modernizar a instituição contribuem para a melhora. Em linha com as melhores práticas do mercado financeiro internacional, das empresas e do mundo e do que o país está adotando, de modernização e de maior produtividade. Já o ministro das Cidades lembrou da presença da Caixa por todo o país e destacou que o banco faz chegar aos cidadãos boa parte das políticas públicas do governo federal. Saímos com grandes operações de metrôs, de VLTs, mas também de operações de pavimentações asfálticas em pequenas cidades e melhorias em bairros de famílias carentes que sequer ali tinham um asfalto na porta da sua casa. Saímos também com obras importantíssimas de saneamento básico, esgotamento sanitário que o Brasil tem um desafio gigantesco. Cada vez mais temos lutado para levar o esgotamento sanitário e a água tratada para cada torneira de cada família brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto